Fechem as ruas que as crianças aparecem. Quem diz as crianças diz os pais, os avós, os tios, as primas, os vizinhos ou os colegas. Há várias cidades a tentar resgatar o espaço público para o brincar em várias zonas do planeta e também aqui em Portugal, nomeadamente em Aveiro. Primeiro, o kit A Nossa Rua desafiou os residentes da rua Cândido dos Reis para brincarem na rua. Estamos aqui com José Carlos Mota que nos vai explicar do que é que se trata este kit na rua. Ele é professor na Universidade de Aveiro. José Carlos, muito obrigada por aceitar este convite para conversar com a Coimbra Coletiva neste espaço que se quer de partilha de soluções para o sítio onde vivemos. O que é que é o kit A Nossa Rua? Bem, antes de mais, devo começar por agradecer o convite à Coletiva e desejar muitas felicidades. Eu só acompanho a Coletiva e a ideia há algum tempo e, portanto, estou com muito gosto aqui a partilhar uma ideia que faz parte, que surgiu em Aveiro, também num coletivo de investigadores de que faço parte, o Laboratório de Plenimento e Políticas Públicas e esta ideia do kit A Nossa Rua, no fundo, é uma ideia de desafiar as comunidades, os moradores de uma rua, a fechar durante um período, uma manhã, uma tarde, num fim de semana, a fechar a rua aos carros e, através de um kit de peças, de elementos, que suscitaram o brincar na rua. O brincar que, não sei se é, Filipe, se chegaste também a brincar na rua, eu recordo-me de como era seguro e agradável brincar na rua e esta ideia se foi perdendo pelo facto de as cidades terem passado a ser mais hostis. E, portanto, esta ideia, no fundo, é desafiar o brincar, mas, sobretudo, desafiar-nos a pensar uma cidade alternativa, uma cidade diferente da que temos hoje. Brincaste, se não estou em erro, no bairro de Solum, em Coimbra. Exatamente. Eu sou um conimbricense emigrado em Aveiro, há muitos anos, e que se recorda de brincar na rua há 30, 40 anos, há macaca, às apanhadas, a jogar a bola. Parti muitas vezes a cabeça a jogar a bola. Mas a diferença entre a minha geração que brincou na rua e na Solum e a de hoje, dos meus filhos, é que hoje temos três vezes mais carros do que tínhamos no tempo em que eu brincava, mas temos metade das crianças. E, portanto, hoje o espaço público que, outrora, era utilizado para a fruição, para o brincar, para a descoberta, para a aventura, hoje está utilizado como um espaço de estacionamento ou de circulação automóvel. E isto faz toda a diferença. E, naturalmente, isto tem uma consequência crescida, que é os laços de vizinhança que nós tivemos, e que a Solum, quem viveu na Solum, tão bem conheceu, se perderam. Portanto, é um bocadinho a ideia que nós estamos em Aveiro, mas noutras geografias, é como resgatar esta forma diferente de fruir a cidade. Não só brincar, mas fruir a cidade, criar estes laços de proximidade. Só voltando ao kit, o que é que, por exemplo, encontramos lá dentro? Só para sermos mais específicos. O kit, na verdade, é uma espécie de cavalo de Troia. Porquê? Porque lá dentro tem um conjunto de peças de brincar, jogos, de tapetes de relva, de bolas, giz, que são transportados numa bicicleta elétrica com o outro lado. Portanto, esta bicicleta é, na verdade, o nosso cavalo de Troia. Porque o que ele faz de diferente é que cria um apelo ao brincar. Se nós fechássemos a rua e não tivéssemos estas peças, se calhar as crianças apareciam. Mas, como sabemos, e quem tem filhos sabe isso, quando temos os brinquedos, as crianças, de repente, criam, brincam entre si, e, de repente, quando estão a brincar, já estão a brigar entre elas e, portanto, os brinquedos deixaram de ser a peça fundamental. E é, no fundo, foi esta a ideia mágica que os meus colegas tiveram no lançamento do kit, foi, no fundo, encontrar uma desculpa para que as pessoas se juntem. Mas o que é interessante no kit é que, na verdade, a ideia não é o brincar. A ideia é, no fundo, que o brincar que traz os filhos, os netos, os pais, os avós, os amigos, os vizinhos, os colegas de outras zonas da cidade ou de outras cidades que, de repente, se juntam a conversar no espaço público. E é uma coisa que parece tão espantosamente simples e tão difícil de conseguir. E, por isso, o que este kit nos ensina é um bocadinho que nós precisamos de desculpas. e de oportunidades para experimentar uma cidade diferente. E porquê a rua? Porque já temos parques, temos jardins, que já servem também para esse fim. Mas há aqui a questão da rua, da proximidade das residências, das casas, da ocupação de um espaço que realmente está muito ocupado por carros. Ou seja, são situações diferentes. É um bocadinho... Para falar da rua, se estou a fazer bem a leitura, se é a rua mesmo as zonas onde estão as residências das pessoas. Exatamente. É a rua enquanto rua, bairro, no fundo. Como é que o espaço de residência onde vivemos se pode transformar e se pode organizar para permitir que outras formas de vivência possam ocorrer? E a palavra que tu utilizaste, Filipe, que é proximidade, é a palavra-chave. É como é que nós conseguimos, por exemplo, deixar de ir tantas vezes de carro para o trabalho. E como é que podemos começar a ir em alguns dias de bicicleta ou a pé. Como é que podemos começar a comprar no comércio, nos cafés, nas mercearias de bairro. E como é que podemos ativar esses espaços para, de alguma forma, também reduzirmos aquilo que são as deslocações que fazemos. E, portanto, valorizar os circuitos de curtos, de consumo, mas também de produção. Ou como é que as lojas de volutas dos nossos bairros, das nossas ruas, que muitas vezes estão vazias durante anos, como é que elas podiam ser ocupadas provisoriamente por iniciativas de solidariedade, onde este espírito de ajuda aos outros possa, ou, eventualmente, outros negócios que possam também ser ativados. Ou como é que as escolas que estão fechadas ao fim de semana podem ser os elementos de agregação das famílias destas comunidades escolares. Porque, no fundo, aquilo que nós queremos com este desafio é refletir sobre a necessidade de recuperar esta dimensão da proximidade das nossas vidas em várias dimensões. Na dimensão social, na dimensão económica, na dimensão ambiental. Nós estamos a viver um momento de crise ecológica. Não chove há não sei quantas semanas ou meses. E, portanto, isto não é um fenómeno ocasional. Isto é um fenómeno que traduz um padrão de problemas ambientais cujas soluções podem passar por este tipo de reflexão. As soluções podem passar pela reflexão e pela ação de todos, por muito que seja circunscrita às suas bairros, às suas zonas de residência. Há pouco dizias também que não é só o brincar, ou não é o brincar por brincar. De facto, o brincar significa muita coisa. Não é simplesmente passar o tempo. Pode ser estruturante na vida. Pode ser e é estruturante no crescimento, também no desenvolvimento das crianças. Que efeitos é que são desejáveis deste brincar, em termos até de voltar a personalidade das crianças, e não só, de influenciar os adultos também. Estão sempre a tempo de criar novos hábitos também, não é? É muito importante o brincar. E a construção daquilo que é a nossa personalidade. Eu tenho refletido sobre aquilo que é o brincar das diferentes gerações. Eu recordo-me, eu vivi na Saulu, nasci em Coimbra, e vivi na Saulu nos anos 70 e 80. E recordo-me de como era agradável o brincar num bairro que estava, era o limite da cidade. Não existia o pavilhão da Académica, não existiam aqueles prédios todos que hoje existem. E havia uma ideia do brincar na natureza, o convívio com as árvores, com a terra, com a água. E este brincar, que em alguns casos era um brincar livre, de grande autonomia, nós íamos sozinhos para a escola, esta nossa relação com a cidade e com o espaço público, e até com a natureza, deixou de existir hoje, não é? Hoje os nossos filhos vão de carro para a escola, não brincam na rua porque é perigoso, por causa dos automóveis, e portanto perdeu-se esta relação da autonomia. O Francesco Cotonucci é um investigador italiano, um pedagogo italiano que desenvolve um conceito da cidade das crianças, e ele diz que num estudo que Portugal é dos países onde a autonomia das crianças é a mais baixa da Europa. Portugal e Itália, curiosamente. E esta relação da autonomia prende-se naturalmente com a relação de receio que os pais têm na deslocação para a escola, e portanto de uma superproteção das crianças, e naturalmente isto cresce com elas, esta dificuldade do risco, a dificuldade de sozinhos resolverem os problemas. E curiosamente hoje na Alemanha discute-se a construção de parques infantis que introduzam alguma dimensão de risco. Que no fundo é a ideia de que se nós, as crianças, aprenderem a gerir o risco, eventualmente até em alguns casos... O medo é necessário até, não é? Gerir o medo, e eventualmente também sofrer e perceber o que é que são as pequenas quedas, pequenos traumas, não é? E isso vai-lhes permitir que elas mais tarde cresçam com uma capacidade de adaptação, de resiliência muito maior àquilo que é a vida das nossas cidades. E isto é uma aposta muito interessante porque no fundo introduz um bocadinho esta ideia do excesso, da proteção das nossas crianças, isso traduz-se numa sociedade em cujo risco o medo de experimentar não está presente. Individualista também? E muito provavelmente individualista, porque é o salve-se quem puder, não é? E em que a cooperação, o fazer coisas em conjunto, não é construído desde jovem, desde cedo. As crianças, e eu recordo-me que ia muitas vezes com os meus colegas para a escola, que aprendíamos a... Tínhamos muita autonomia no brincar em conjunto, andava pela cidade de bicicleta em todo o lado. Hoje não imagino que isso pudesse ser possível com a geração do meu filho. Naturalmente, e curiosamente, isso houve uma pequena alteração nestes últimos dois anos por causa da pandemia. Os meus filhos, que não andavam de bicicleta, e os seus amigos passaram a andar muito mais de bicicleta hoje. Aprenderam a andar, aprenderam no sentido de aprender a utilizar a bicicleta porque perceberam a vantagem. Nós vivemos na periferia de Aveiro, em São Bernardo, e essa relação de 4 km era ganha com muito mais facilidade de bicicleta. Portanto, o que significa que há aqui uma mudança, eventualmente, de hábitos que temos que apoiar e estimular. Pois, eu ia precisar-me de perguntar se a pandemia entrava nesta equação e, de facto, entra, não é? Vimos as ruas vazias e houve este recuperar desses hábitos que poderiam vir para ficar, não é? E que foi uma lição para todos, um lado muito mau, mas também algumas coisas positivas que terão saído. E, aliás, o quito da nossa rua fizeram essa iniciativa no ano passado, ou seja, em plena pandemia. Exatamente, em plena pandemia. Há aqui uma dimensão que apareceu e que apareceu a jogo em muitos uma oportunidade de mudança. Esta ideia de que nós estávamos num momento crítico. Enfrentávamos uma pandemia e enfrentávamos, sobretudo, a consciência de que esta pandemia decorre de um padrão de vivência, de consumo, de relação com o ambiente, que, naturalmente, trouxe-nos estas consequências. Mas, por outro lado, a pandemia também trouxe um risco, nomeadamente do ponto de vista da mobilidade, que era o receio que as pessoas tinham da utilização dos transportes coletivos. Isto fez com que, em muitas cidades, se fossem feitas iniciativas experimentais, iniciativas táticas, de urbanismo tático, de ciclovias pop-up, que são ciclovias rápidas, que são feitas num dia, e que permitiram exatamente suster o receio do andar de transporte coletivo e que isso traduzisse num regresso ao automóvel. Esta ideia da experimentação e, no fundo, de conseguirmos experimentar, testar modos de uso na deslocação, mas também modos de utilização do espaço público de forma diferente, é talvez, se calhar, a maior ativa, a maior qualidade, o maior benefício que tivemos deste período pandémico. no fundo, a ideia de que nós, muitas vezes, gastamos muito dinheiro em iniciativas que são grandes investimentos, estou a imaginar investimentos na mobilidade, que são sempre pesados e caros e dispendiosos, e esta ideia de experimentar com iniciativas muito baratas e rápidas pode nos permitir, pelo menos, em primeiro lugar, avaliar o seu impacto, perceber o seu acolhimento e depois corrigir. muitas das correções de trajetória que fazemos em política pública são muito custosas, e portanto, a ideia de experimentar parece-me que é algo que deveríamos cultivar. És um defensor também das bicicletas e poderemos falar sobre isso um pouco mais adiante, mas agora cruzando os assuntos, porque realmente o andar de bicicleta às vezes também há esta insistência em explicar que é uma bela forma alternativa de mobilidade, económica, mas cruzando aqui com o Quinta Nossa Rua também é uma forma de as pessoas se divertirem, porque não mudou o caminho para a escola, eu sei que és o utilizador das bicicletas e implementaste esse hábito também na Universidade de Aveiro à escala académica, mas não é uma forma também das pessoas levarem o dia com outro ânimo, não entra aqui também esse otimismo ou as pessoas sentirem que estão a fazer também coisas boas, positivas, a apreciar o lugar onde vivem? Sem dúvida, esta ideia dos modos ativos eu introduzo o andar a pé, nós estamos muitas vezes a falar do andar de bicicleta e do andar a pé, infelizmente não ando tanto quanto deveria e este período da pandemia também não ajudou, as aulas passaram a ser online e portanto houve aqui algumas perturbações, mas esta ideia do andar a pé e de bicicleta é muito importante sobretudo porque ela introduz um, neste momento falamos tanto da saúde mental ela introduz mais do que o benefício económico ou o benefício para a saúde ela é uma atividade que nos permite o contacto com a natureza permite-nos o contacto com o ar livre e ela desperta-nos muito mais no nosso dia a dia ela permite-nos coisas espantosas que é estarmos numa rua e encontrarmos um amigo e pararmos e conversarmos com ele isso que é absolutamente impossível ser feito quando vamos por exemplo de automóvel entanto esta ideia da reconexão com as nossas pessoas que nos são próximas e isto tem benefícios naturalmente para sociais benefícios para a nossa vida mas também benefícios económicos e como sabemos que vivemos num país e numa sociedade que preza muito as vantagens económicas algo que nós também se calhar temos que começar a fazer mais que é fazer a avaliação de custo-benefício o que é que são os benefícios e os benefícios não em termos só de resultados mas de poupanças o que é que nós poupamos por ter cidades mais densas ou cidades mais onde a vida é mais da proximidade e no espaço público onde o comércio ganha porque de repente tu paras e vais comprar as coisas e não vais só de uma vez por semana ao IPA Mercado valorizas uma cadeia económica de muito mais proximidade muito mais local agora o que é que acontece é que isto tudo implica uma visão de política pública e o problema é que nós não temos esta tradição nós não temos uma tradição de planear o território nós planeamos aliás aqui em Coimbra as discussões que há bocadinho estávamos a ter sobre a estação da Coimbra aquilo que são a relação com o rio tudo isto implica uma visão de conjunto nós não podemos atuar na mobilidade sem passarmos na residência sem passarmos nos equipamentos nos espaços verdes isto implica uma política uma política pública e implica a ideia de mudança e portanto o que significa que para que isto aconteça naturalmente há aliados que temos que ganhar para estas causas nós temos que identificar quem são os aliados e não é fácil identificar esses aliados e não é fácil mobilizá-los nós não temos muita tradição de construir coletivamente e portanto a ideia da coletiva é muito importante porque isto é uma ruptura do paradigma dominante o paradigma dominante é do individualismo é do êxito é dos rankings e o que nós estamos aqui a falar é algo que é contra a natura é contra a corrente e portanto implica protagonistas diferentes mediações diferentes e sobretudo vontade cívica política para que ocorra mas é possível em Coimbra imaginas essas iniciativas a serem implementadas em Coimbra e não falo apenas do centro da cidade da malha urbana mas também sabemos que Coimbra em termos de concelho é composto por vários freguesias ambientes diferentes um pouco mais rurais menos mas achas que isso poderia servir para entrosar também toda esta eu diria que a boa notícia que a minha experiência e a experiência do meu grupo de investigação tem tido nos vários processos participativos que temos tido em territórios mais do interior da Lousada de Gaia mais urbanos como Gaia Valongo Maia Aveiro é que quando se criam as condições para que as pessoas participam condições que têm a ver com a confiança nos protagonistas têm a ver com a transparência e com a clareza dos objetivos e com a consequência dos resultados quando se criam estas condições os cidadãos aparecem participam envolvem-se e gostam apreciam estas práticas não há nenhum problema nós dizemos na brincadeira não há nenhum problema genético com a participação essa é a boa notícia a notícia menos positiva é que isto implica este esforço consertado isto implica alguém que o faça desejavelmente a coletiva ou uma associação de Coimbra ou um poder de um conjunto do grupo de cidadãos têm uma capacidade limitada de alcance porque não têm os meios necessários a administração pública o Estado as autarquias a Câmara de Coimbra todas as câmaras municipais têm um enorme poder que é o poder de estar próximo é o poder de ter meios de avaliar e de intervir e um poder muito importante que é o de trazer e de valorizar as diferentes formas de conhecimento nós na investigação e na universidade prezamos muito o conhecimento que nós produzimos mas também o conhecimento que está disponível nos lugares nas comunidades nos bairros e a nossa arte que temos que ter é como é que combinamos esta riqueza de diferentes formas de conhecimento para responder àquilo que são os desafios que temos pela frente e não falamos só dos desafios do presente estamos a falar dos desafios do futuro dos desafios societais falaste há bocadinho da crise climática da necessidade da transição digital mas da integração das novas comunidades de migrantes e nesse ponto de vista estamos a dizer lançar agora um laboratório de cidadania intercultural em Aveiro que é a ideia de construir com as comunidades de migrantes respostas novas para a sua integração social académica cultural e profissional e portanto é um bocadinho esta ideia de fazer não para os outros mas com os outros como é que se chama é o Lúvio Aveiro é o chamado Labica Aveiro e é um laboratório de cidadania é um projeto aprovado pelo Portugal Inovação Social no âmbito das parcerias para o impacto desenvolvido com a fundação HACAM com a Associação Monamon a Universidade de Aveiro e a Associação Industrial de Aveiro e portanto no fundo também é uma parceria para gerar impacto social que é um dos objetivos que devia estar também no nosso foco eu não resisto também a tocar aqui outra iniciativa em que está desenvolvido que é a página cidade para sentar achei muito interessante também porque estamos aqui a falar de mobilidade das pessoas se encontrarem e então estão a chamar a atenção com esta iniciativa para o que é que tem de positivo também ter sítios para sentar para desfrutar dos sítios a mobiliário urbano como pode ser importante também para este encontro se calhar valia a pena referir também o que é que é esta iniciativa como é que se lembraram esta iniciativa é uma nós somos um bocadinho provocadores na caminhabilidade é muito interessante porque nós estamos a viver muito num momento em que por exemplo que o turismo em Coimbra também a Aveiro todas as cidades estão a valorizar muito aquilo que são os visitantes temporários não é? os que vão estão aqui um dia um pouco mais mas que são muito efémeros não é? não permanecem e esquecemos muitas vezes daquilo que são responder às necessidades de quem vive de quem constrói verdadeiramente os territórios que são os moradores os residentes que infelizmente pelas condições do próprio mercado imobiliário tendem a não encontrar respostas de habitação no centro ou nos lugares onde gostariam de ter acolhimento e esta ideia do sentar é no fundo um desafio para a nossa para o repensarmos da tipologia de espaços que temos no nosso ao caso infelizmente a luz do equipamento urbano é o equipamento que o mercado do imobiliário urbano nos oferece e não aquele que porventuras as pessoas de diferentes conformações os grupos de pessoas de diferentes conformações para imaginar uma pessoa idosa ou um grupo de pessoas idosas que quer jogar às cartas não pode ter um banco de três lugares um casal de namorados se calhar não quer aquele tipo um grupo de estudantes do liceu que se encontra na rua ou no espaço público que se calhar precisa de uma peça nós deveríamos ter a capacidade de desenhar o imobiliário de acordo com os diferentes perfis de utilizadores porque isto vai gerar esta permanência esta vivência do tempo longo que em contraponto àquilo que é a visita efêmera rápida e que em muitos casos não sei se deixa tanto quanto julgamos o seu resultado do ponto de vista até económico até da perturbação do dia a dia é assim tão não podemos naturalmente negligenciar este valor mas não podemos é com isto esquecer e tratar como menor importância aquilo que são a qualidade do sentar no espaço público faz tudo parte do tal planeamento não é? falávamos do tal planeamento eu estava a pensar em alguns bairros que realmente já percebi que apesar de existirem edifícios com residências belíssimas estradas bem feitas e até arborizados falta uma praça onde as pessoas se encontram ou falta o tal mobiliário onde as pessoas possam realmente juntar-se ou então estarem sozinhas a apreciar o ambiente realmente há que pensar nesse no meio termo haver um equilíbrio não é? haver um equilíbrio e outra coisa também que estávamos a falar do automóvel não é necessário propriamente diabolizar o automóvel é uma questão estou a afirmar mas ao mesmo tempo também a questionar não é necessário diabolizar o automóvel para só ter as soluções alternativas há que encontrar um equilíbrio não é? porque imagino que muitas pessoas pensem então mas é impossível não andar de carro não ter carro para fazer grandes trajetos ou para fazer umas compras mais volumosas ou seja encontrar um meio termo não é? e o equilíbrio porque todos nós em primeiro lugar todos somos peões depois alguns de nós são utilizadores do transporte coletivo outros são de bicicleta e a grande maioria são de automóvel mas mesmo os utilizadores de automóvel que são 60% são também peões porque a deslocação até ao carro e a deslocação do carro até ao trabalho ou até à escola vai sempre a pé a questão é qual é a escolha racional e qual é a escolha racional porque o que é irracional é por um lado 90% do tempo de vida útil do automóvel é parado em primeiro lugar segunda nota 60% das deslocações são feitas de carro os dados que temos na região de Aveiro é que 40% dessas deslocações são feitas até 5 minutos o que significa que há uma parcela importante destas deslocações que com os estímulos certos poderia deixar de ser feita em automóvel e ser feita noutro modo de transporte o problema são em primeiro lugar não sabemos quais são quem são e não damos os estímulos certos pelo contrário às vezes damos os estímulos contraditórios que é criamos condições para andar de bicicleta mas ao mesmo tempo mantemos as condições boas para andar de carro isso não é possível colocar no mesmo jarro um jarro cheio de carros não é possível meter lá bicicletas dentro se queremos meter bicicletas temos que tirar alguns carros agora não é tirar de uma forma impositiva é identificar quem são os grupos alvo e sobretudo aqueles há bocadinho falei da ideia de encontrar aliados mas sobretudo de construir com eles esta transição nós estamos muito preocupados com a rapidez da transição e a rapidez da transição tem um risco é que quando olhamos para trás estamos sozinhos a anunciar a mudança e por isso nós temos que encontrar o ritmo certo e o modelo certo para que essa transição possa ocorrer e na verdade seja o mais bem sucedida possível e sobretudo que ganhem aliados que tragam novos 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 atores novos cidadãos desejados em continuar não será por impormos a mudança que ela ocorre agora tem que ser construída coletivamente e isto implica uma certa arte e uma certa capacidade de envolver as pessoas e de construir com elas essa alternativa o que está nessa rua teve efeito só as pessoas estão a ser preguiçosas e é preciso haver ali uma continuidade alguma força para isso quase é que foram os resultados teve e não teve não teve ainda ainda porque e ele só terá efeitos e houve também é recente exato por um lado por isso mas ele só terá efeitos quando passar a ser uma política pública municipal eu não disse há pouco mas o Quinta Nossa Rua foi uma iniciativa do Orçamento Participativo da Aveiro que é um orçamento participativo um pouco diferente com ação direta portanto os cidadãos são responsáveis por 10% da despesa do investimento nesta iniciativa teve resultados porque ele foi feito não só uma vez foi feito segunda vez e há vontade que ele seja replicado nós recebemos com frequência pedidos de utilização do kit agora a questão do kit é que ele tem que ser o início desta transformação do uso do espaço público e isto não é feito só por cidadãos ou isto tem que resultar de uma política pública do entendimento de que a autarquia percebe essa vantagem e às vezes esta mudança e esta compreensão dessa mudança é mais lenta mas quem está na vida destas questões sabe que a resiliência é uma qualidade é resiliente e somos todos nós e tu imagino vocês têm este e até aproveito para fazer uma última questão que é a comunicação porque acompanhamos-te nas redes sociais no facebook as redes sociais continuam ainda funcionam estou a falar de que? da desinformação às vezes ou do excesso de informação mas as redes sociais acabam por servir para esta partilha de coisas muito boas que vão acontecendo lá está de ir buscar exemplos lá fora também muitas vezes partilhas coisas de outras cidades coisas que estão a acontecer soluções que estão a funcionar noutras geografias as redes sociais têm importância aqui a comunicação social o que é que sentes em relação a isso? É de extrema importância às vezes muitas vezes esquecemos de que diabolizar as redes sociais e as ferramentas sociais é um mau caminho porque naturalmente elas são boas quando são bem utilizadas e são más quando são utilizadas individuamente a culpa não é das redes sociais é da forma como as utilizamos desse ponto de vista elas têm um enorme poder que é o poder de ajudar a comunicar mas têm uma enorme fragilidade é que elas comunicam com a nossa bolha e portanto há um bocadinho quando falavas das freguesias de Coimbra naturalmente nós não podemos comunicar com pessoas que vivem nas diferentes freguesias da mesma forma nós temos que perceber que há uma comunicação de proximidade em que o papel se calhar volta a ganhar importância e portanto o jornal de parede o jornal de café se calhar temos que o reinventar sobretudo porque ela está vai ser dirigida para um público de um público algo diferente mas elas também têm e as redes sociais têm algumas vantagens e as redes e a internet têm algumas vantagens eu conto uma história em recurta nos processos participativos que fizemos durante a pandemia houve um grupo que não costumava aparecer nas reuniões presenciais que começou a aparecer que foram as mães e porquê que as mães apareceram porque as mães podiam estar no Zoom e os filhos estavam ao lado no quarto ao lado a dormir e descansados e elas podiam estar a participar nas reuniões e como nós temos uma organização familiar em que a mãe normalmente fica sempre em casa e o pai é que participa esta dimensão digital democratizou o acesso a estas reuniões que de outras formas isso não aconteceria portanto o que significa que nós temos que ter saber é a capacidade de usar as ferramentas naturalmente de criar as empatias que as redes permitem e sobretudo de evitar colocar na rede digital discussões que têm que ser feitas face a face há um risco que é dizer não vamos transitar tudo o que é discussão da comunidade para o digital e é muito perigoso porque por um lado o digital escrito permite a interpretação errada muito facilmente escreves uma coisa e a pessoa interpreta aquilo e que se fosse face a face nós teríamos capacidade rapidamente de explicar e de corrigir e de mediar e escrita não consegue e isso tem a tendência para exacerbar às vezes uma coisa que era um pormenor era um sentido que a escrita portanto o que significa que nós temos que usar com parcimónio cada uma das ferramentas sabendo os vantagens e desvantagens que elas têm muito obrigada esperemos que as pessoas gostem também desta partilha em vídeo agora em podcast uma estreia da Climbra Coletiva muito obrigada eu é que fico muito grato com o convite foi uma ótima conversa ficaram com algumas ideias para copiar ideias fixas para copiar da Climbra Coletiva que podem que podem seguir no nosso website e também nas redes sociais se gostaram deste vídeo partilhem-no falem com os vossos amigos conversem sobre estas coisas que estivemos aqui a discutir e atirem-nos também comentários e algumas ideias quem sabe a próxima iniciativa na vossa rua são vocês que o fazem muito breve e aí e aí e aí e aí e aí e aí